Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal dos Matutos dos Brejos. Olha pessoal, a gente hoje estamos voltando aqui no sítio de Dona Liete, aqui no sítio Tabocas. O sítio que a gente colocou no canal para vender já está aí com os dias. E a pedido de muitas pessoas que ligaram pedindo para mostrar a casa de farinha, a casa também que teve algumas pessoas interessadas. E a gente hoje vamos mostrar a casa de farinha aqui. Olha, vocês vão ficar encantados com tanta relíquia que tem aqui, viu? Vamos mostrar, delegado? Delegado, vamos chegar junto. Que peça é essa que tem aqui? Essa aqui é a Xibanka, isso foi do tempo daquele porro de Lampião, isso aqui tem 168 anos, uma ferramenta dessa. Precuro para aí hoje, se encontra. É uma relíquia, delegado. É, isso aqui é, isso aqui é uma relíquia, aqui olha. Rapaz, aí quem comprar já vai levar também essa peça aí. Leva também ela aqui, aqui é, ou elas vão vir muito fechadas aqui. Vai com tudo, é? Porque os cabelos tudo doidos para essa peça aqui, ela não rende não. Olha, quem está ali, meu amigo Jabba está ali. Ah, o Jabba é testado. Está ali, vai mostrar a gente aqui, mais uma parte aqui do sítio. Essa casa de farinha aqui. Que está à venda, viu? E você vai ligar para esse número que está aparecendo aí na telinha, que é para você fazer aquele negócio mais Dona Eliette. E você vai viver aqui, olha. Nesse lazer aqui, olha. Bananeira. Tem de tudo. Agora também tem mato para limpar, viu delegado? Tem que limpar o mato. Ah, meu filho. Você vai contratar aí, eu não mato, eu sou bom, meu amigo. Você vem prontinho. Você limpa o mato também? Limpo o mato e é comigo mesmo, olha. E foi a casa de farinha mais que fez farinha nessa região, foi essa daqui, olha. Esse município aqui, Torino de Altim, de Altim geral, foi essa daqui, olha. Foi. Nós estamos nela hoje. Essa aqui era a casa de farinha de seu Zé Felipe, viu? Não, esse mesmo. O caminhão encostava aí, isso era o cabo, só ia sair em caminhão de farinha, caminhão. Foi o cabo que brigou meia hora em São Paulo, sem botar os pés no chão. Você vê que não é mentira, o cabo era testado. Ô delegado, vamos entrar dentro da casa de farinha agora? Vamos entrar dentro da casa de farinha. Vamos lá. Olha. Ô delegado, cadê? Deixa eu ver aqui, olha. Olha o forno. O forno está cheio. Eita, rapaz, com tanta... Eita, ninguém meia farinha mais, né? Agora meia mesmo. Acabou de dizer, não, é fulano, delegado está misturando aqui, uma casa de farinha dessa. Para você, o forno construído, de começo, fim, você gasta uns 150 mil ainda. Ô delegado, olha, e aí é toda manual, vem ali, olha. Toda manual, depois pronto. Vamos ali, chegar naquela roda que está ali, pneuada ali na parede. Olha a casa de farinha aí, olha. Olha o tamanho do alcair, está vendo aí? Olha o delegado, olha aqui, olha. A roda está desativada ali. Desativada, entendeu? Isso para voltar no museu, isso aí, uma peça dessa, está no museu aí. Tem cabelo aqui, quando vem aqui atrás, para comprar essa peça, está no museu aí. Cara, o ar, outra, essa região por aí, mas ela não rende. É mesmo, delegado, isso aí, olha. Olha, delegado, esse fuso aí, olha. Foi feito à mão, foi seu Zé Felipe que fez, eu lembro, quando ele estava fazendo esse fuso aí. Você viu isso aqui, tudo à mão. Agora isso aí não é mentira não, viu? Eu estou dizendo que eu lembro, porque eu lembro mesmo. Olha aí, foi seu Zé Felipe que fez isso aqui. Aí, aí, agora tudo manual. Eu cheguei aqui e estava com aquele escopo, né, que a gente chama, fazendo essa... Olha, todo manual aí, você vê aí, agora é manual mesmo aí, aí. Uma peça dessa aqui hoje, para você botar no museu. Ela não vem por meio de 50 mil, não. Aí, aí, aí. Nem todo mundo está vendo, não deixa eu ficar aí. O negócio é sério, homem. Vem aí. Olha, delegado, pega essa pecinha aqui para tu, isso aqui foi feito por... Olha aqui, outra peça aqui. Seu Zé Felipe também. Olha aqui, olha. O cachote. Olha aqui, pouquinho, ano. 160 anos uma peça dessa tem. O cachotezinho aí de carregar, ele carregar as ferramentas. Velho trabalhador. Velho trabalhador. Olha, tem negócio muito antigo aí, olha. Olha, já vai. Olha, isso era o custo de... De botar a massa. A massa, depois que saía da prensa. Isso aí, viu? A roda era aí, olha. Nesse lugar aí. E aqui, olha. Aqui era o custo de ar para a massa. E a roda ficava aqui, onde está esse bocado de troçada aqui. Tem, tem. Tem janeiro aqui, olha, madeira dessa. Aqui morre e fica. Isso aqui é o que é? Essa pecinha aí, Jabba. É um pau de cangaia, rapaz. É um pau de cangaia. De botar aí nas costas do burro para carregar. No mínimo tem 100 anos. Tem? 100 anos. Eita, Fred, tu agora aprendeu isso com um delegado mesmo, isso? Não aprendeu o que? Pode cangaia é uma peça que até hoje o povo usa. E mais essa de um tipo que foi fabricado já faz tempo. Esse aqui é dos antigos. Ah, porque esse aqui é do antigo? Foi fabricado aqui mesmo aí. Aqui, deixa eu ver aqui. Corri desse companhia mais feio, no Campo Novo. Ó. Isso aqui tem muito para vender em cachoeirinha. Mania desse gente aí. É, desse aqui também. Olha aqui, ó. Ainda a roda do carro de mão. Agora eu fiquei, gostei bem, foi dessa roda aqui, grande aqui. A roda é bonita. Rodei muito uma bicha dessa para fazer farinha. E eu, não tenho que fazer farinha. Fazer camo na mão. Não tinha... Eu mui um pouquinho mesmo. Não tinha gente. Aí eu tinha que mui, rodar isso aqui e ir lá para a prensa para me escutar a mandioca. Rodava isso aí, passava meia hora ela rodando lá e eu caio a mandioca só. Pronto, delegado, vamos mostrar aqui um pouquinho do sítio. Eu vi outra relíquia aqui agora que tu nem imagina o que é, visse. Olha. Aqui o sítio está... O sítio está aqui no mato. Mas isso aqui, ó. Eu não sei se... Eu não sei se tu sabe o que é. Vem cá. Vem olhar. Vou ver se tu sabe o que é isso aqui. Essa peça aí, tu sabe o que é? Essa peça aqui era uma peça de muer a mandioca. Não. A mandioca. É não. Isso aí era um negócio de muer café, rapaz. Aí é, né? De muer café aqui, ó. Olha aqui, ó, delegado. Aqui, ó. Aqui tem um ralozinho aqui, ó. Sim. Aí ia rodando esse veio aí e ia cair na apaiá aqui, ó. O café caía lá pelo outro lado. Isso aqui também foi feito por o seu Zé Felipe. Zé Felipe. Agora esse fuso aqui, eu acho que esse aqui era o fuso antigo. Tá com a farinha. Ah, isso aí era que era muito antigo, entendeu? Olha. Isso aí é que era muito antigo. Tá vendo, delegado? Que coisa bonita aqui, ó. Que relíquia. O Jaba, aí já apareceu o comprador no Japa, o Zé Felipe? Apareceu a mulher lá de São Paulo. Pronto. Já tem... Já teve gente interessada. E vai aparecer mais ainda, viu? Se Deus quiser. É, a gente quer vender a carradela pra ganhar aqui há dois meses. Pronto. Vamos lá. O Jaba. Vamos chegar lá na casinha agora pra gente mostrar um pouquinho também. Eu fiquei de uma bicicleta. Sabe de que ano era essa bicicleta? Sabe o que era? Quanto ano era? Isso aí não. Isso aí é de uma 70 e 10 isso aqui, ó. Isso aí é muito antigo. Toda a família de Teringa. Esse aí que é o meu amigo. Olha, agora é fruta, ó. Olha o pé da bacata, ó. Olha como ela tá bonita. Eu não falei, rapaz. É, rapaz. Tem fato eu nem falo, tá, sabe, pô? É, fato é. Não, não. Eu tenho o dinheiro, só que não dá pra comprar, né? Porque o dinheiro que eu tenho aqui é 10 reais. Justamente, mais dinheiro. Eita, rapaz. Agora a fruteira... Fruteira tem de sobra. Tem demais aqui, olha. Aqui. Tá vendo aí? Isso é um lugar rico. Isso é um lugar rico. O delegar tem coisa melhor do que um sítio. Você acordar de manhã vendo aquele monte de passarinho cantando aqui no sítio, comendo goiaba nesses pés. Mamão. Mamão. Manga. Manga. Já. Vamos entrar. Hoje não entra dentro de casa, né? Hoje nós vamos conhecer essa casa como é. É antiga também essa casa. Aqui no churrasco. Aqui no churrasco. Aqui no churrasco. Aqui no churrasco. Olha aqui, olha. A pedra de morro. Essa é uma pedra de morro. Que é pra molar a peixeira. Vamos entrar aqui. Olha a casinha. Aqui. A casinha tá... Tá primeiro, viu? Tem internet? Tem internet, né, Jabba? Também aqui. Rapaz, é que... Aqui eu sei que a boca tá... Tá assim, rapaz. Agora é internet em todo canto. Internet em todo canto. A melhor internet aí da região é nosso amigo Fred, viu? Recebe 5 gigas já, né? É, lá de altinho. Muito bom. E o... E o técnico é Luizinho, o borracheiro. O bicho é desenrolado. Olha aí, olha. Olha aqui, olha. Tá vendo, delegado? Casinha também tá... Olha aqui, outra peça aqui, muito antiga. Contrato. Aí a casinha, ó. 2,4. Aqui tem a sala de janta. Mas já tem a casa por causa do canto. É, isso aqui é só de aniano que é seu... Dá um de peso, pode passar o final de semana. Seu ramo só vem aqui de aniano. É geladeira, tem tudo aí. Aí vai tudo aí. Quando chega aqui, toma umas duas cachaças lá de um mês. Uma folhinha da cerveja aí, ó. É, tem um pouco de água. Tem um bocado de coisa. Um bocado de coisa aí. Tá de tarde. Não se pitou aí. Vamos entrando aqui. A cozinha. Olha, delegado. Aí é o quê? É uma areazinha. Não tem energia não. Olha, delegado. O que é isso? Tchau, canjeira. Isso aí tem muitos anos, isso aí. Tem? É, tem muitos anos. Isso aí não tem a ver que não tem energia elétrica aqui, rapaz. Oxe, tem energia? Oxe. Ah, rapaz, é que dá. Tem de tudo, rapaz. Tem de tudo aqui. Tudo bom, rapaz. O negócio aqui, ó. Olha, ainda achei outra peça aí, ó. De Zé Filipe. Zé Filipe deixou as peças todinhas aqui. Cadê? Porque tem aqui o serrote. Filipe, ó. Sim, é um serrote. Vê como é antigo, ó. No fio aí, ó. Isso aqui, isso aqui tem mais de duzentos anos a peça dessa. Vê aí. Tem. Tem. Tem, é só um jeito aí da peça aí. Rapaz, esse negócio de duzentos anos com pouco povãozinho que vocês estão aí mentindo. Mentinho não. Vê aí, ó. Inergia, puto. Não vai estar carregando água pra se comporte pra lá, atravessando aqui, assim, ó. Água na torneira. Ó, é, delegado. Fogão de lenha. Fogão de lenha. Fogão de lenha. Aqui tem tudo. Você chega numa hora da cidadezinha pra aqui, tá uma casa de poico. Tá uma cabeça de poico. Ô, delegado, aqui é uma casinha de sítio mesmo aí. De sítio mesmo, tem de tudo. Fogão de lenha. Fogo de caivão. Olha, antiga. Ó, é. Aqui, graças a Deus, tem de tudo. Isso aqui é um grande de fazer tijolo, tijolo. Se eu quero vir pra aqui, ele compra o tijolo se ele quisesse, né? Ele faz o tijolo mesmo, faz o tijolo fazer a casa. Renovar a casa. É, delegado. Delegado. Fogão de lenha. O que é isso aí? Sim, formão. É? É, não. Isso aí se chama, parece que é um... O que você chama dessa peça aqui? É um trado, rapaz. Um formão é aquele bichinho de... É, esse é um trado manual. Antigamente, armadilha fraca. Uma broca, né? Aí, bota assim, aí fica trocendo. Hoje em dia, agora vem uma peça dessa pra vender não encontra mais. Tá aqui, tá aqui, ó. Essas eram as peças que o Zé Felipe fazia. Deixa eu tirar aqui. Eita, rapaz, essa aqui é antiga, eu acho. Pra você ver, né? Uma peça dessa aqui, veja aí. Conte de janeiro não tem. Não, cabinei não. Vê aí, tudo antigo, antigo mesmo. É. Rapaz, parece que... E tomar o H&M, comprar essa casa, mudar essas peças. Ah, essa casa quem comprar, só vem e bota na... Quer que... Ah, aqui eu tenho outra folé, uma muito antiga aí. Ah, aqui, pra rapar coca. Ah, tá ligado, eu gostei dessa. Isso era do tempo que a folé, os cabelos eram de bambu, ali. É, rapaz, isso é... É, isso é antiga, gente. Sempre que eles fizeram, é o Zé Felipe que fez esse negocinho. É, aí. Aquele velho era desenrolado, isso. Pra rapar coca, dos antigos. No mínimo tem 50 anos. É, tem, né? Pronto. Guarda aí as pecinhas dele na alhete. É grossa, é grossa. Tá vendo, bota aí as pecinhas dela aí, num cantinho aí. Aí, pisa lá, é. Machuca lá, aí. Vai ficar aqui, sei lá. Isso aí é novo, esse negócio aí. Vamos embora, que vocês vão comer as comidas que tem aí dentro. Olha. Tá ali, ó. E agora vamos partir, né? A pituzinha ali, ó. Ô, delegado, um abração pra dona Liette. Um abraço, dona Liette. Dona Liette vai fazer aí um bom negócio. Deus quiser. Quero agradecer a ela por ela ter liberado aqui a gente invadir aqui a casinha do sítio dela aqui. Mas mostra tudo, mas mostra tudo. Mas logo, logo vai aparecer aí um comprador pra comprar aqui esse sítio. Olha aqui, ó. Aqui é a entradazinha da chácara. Vamos mostrar, ó, aqui, ó. A estrada aqui que dá acesso ao banho de faí, viu? Banho de faí, banho de bola, cachoeira de nestor. Velho Laiten, eu com fata. Olha aqui, ó. Olha aí, aqui, ó. Tá vendo, delegado? Vamos aproveitar e vamos mostrar aqui um pouquinho aqui, ó. Aqui é a roça do meu amigo Cício da Verdura aqui, ó. Você comprou no terreno daí, ó. Olha aqui, ó. Delegado, eu tenho coisa não, mas verdura tem aqui, ó, pra... Você compra diretamente no plantio, ó. Quanto? Entendeu? Aqui tem de tudo, né, sabe? Vai aí, ó. Tá vendo, delegado? Que bom aí, ó. Tem de tudo, de tudo, meu amigo. Olha aí, ó. Terra muito boa. Olha aí, ó. Passando aí, meu amigo Luiz. Oi, meu amigo. Pra vender o terreno aqui, viu, Luiz? É nada, ô, rapaz. É, aqui já tá prontinho aí pra vender. Ah, muito bom. Gostei demais desse plantio aí, viu? É, delegado, vamos acompanhar aqui um pouquinho aqui na estrada até... Chegar aqui, ó. Aqui era o antigo colégio, aqui de Mané Gavião, que a gente falava. É. Tirar aí do... Sim, ó, o delegado fazendo aí uma... Uma boa ação agora, ó. Agora eu vim... Vim conversa. Jogaram um gai de espinha, ele tirou do meio do caminho. Você sabe o que é esse plantio? Sabe o que é, ó? Sabe o que é esse? Sabe o que é esse aqui? Aqui é a riqueza aí, ó. É, chuchu. Chuchu aí, ó. Aqui é o roçado. Quem comprar o terreno daí, aqui você não vai comprar a verdura, quem tá com verdura? Não, vai comprar a verdura, que essa verdura aí é pra vender. Mas... Você vai comprar diretamente do plantio aí. Não vai comprar negócio pra chegar murro. Aqui já tem direto um plantio, entendeu? Pois é, delegado. É, vamos encerrar aqui esse vídeo. É... Esse é mais um vídeo no canal dos Matutos dos Brejos. Voltando aqui no sítio de Dona Aliette. Quem se interessar, é só ligar pra esse número que tá aparecendo aí na telinha. E você vai fazer aquele bom negócio. Não é isso, delegado? E vamos embora. Fica todos com Deus. Deus abençoe todos eles. Quem é inscrito, quem não é inscrito. E quem não é inscrito ainda, se inscreva. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos, deixe seu like.